O Senhor! Olá, presidente de Jornal da Loura! Oi, diretoria! Alô, bonita, alô, senhor! Vamos, 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 vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O Nicos da Tijuca Não é segredo eu amar você De novo, sim! São coisas do meu coração De novo, de novo, de novo! O Nicos da Tijuca Não é segredo eu amar você De novo, de novo, de novo, de novo! Socorro a cama! Do meu coração! Isso aqui é Tijuca, bacalho! Tem que desceitar! Foda não, foda não! Vamos, Tijuca! Alô, bonita! Alô, bonita! Alô, bonita! Foda não, foda não, foda não, foda não! Alô, bonita! E as fascistas, vamos jogar, joga o bicho, a torna muito grande, R$. Vamos lá! É a paixada para o lugar Que pode me fazer Mas isso vai ter a sorte, Você tem o nosso louco É a paixada para o lugar Que pode me ajudar É a paixada para o lugar Que pode me fazer Mas isso vai ter a sorte, Você tem o nosso louco Não tem o meu mar, não tem o meu mar Maravilha, seu aveto, seu conleto Viva a flor, a gente não me enreveu Nesse mar de casa, tu O pai que se vem de alvar, bebê Se vai rolar, ele é Mude com o seu corpo Lá, chão, mexida, de barra Preparada pra receber Deixa eu te juntar Vamos, mexida, vem, eu te enxergo E vem, eu te enxergo, eu te enxergo E o chão, me parou E deixando o corpo com vontade E deixando o corpo com vontade Eu sou, eu sou, eu sou O poder do que vai chorar Eu juro de pensar na que é Eu vou levar Eu vou levar a minha pereira Eu sou, eu jamais me pegar Eu sou, eu sou, eu sou O segredo de curar Eu não tinha que ser vida E o amor do que vai Pra se fechar Sabe tudo Não é desejo A minha pereira Eu sou, eu sou, eu sou O poder do ar da rua E o poder do que vai chorar Eu sou, eu sou, eu sou O poder do que vai chorar Eu sou, eu sou, eu sou O poder do que vai chorar Eu sou, eu sou, eu sou O poder do que vai chorar Eu sou, eu sou, eu sou O poder do que vai chorar Eu sou, eu sou, eu sou O poder do que vai chorar Eu sou, eu sou, eu sou O poder do que vai chorar Eu sou, eu sou, eu sou O poder do que vai chorar Eu sou, eu sou, eu sou O poder do que vai chorar Eu sou, eu sou, eu sou O poder do que vai chorar Eu sou, eu sou, eu sou O poder do que vai chorar O vínculo da terra, o chão e a polícia A terra é a morte, a polícia A terra é a morte, a terra é a morte A terra é a morte, a terra é a morte 14 horas 10 horas deхá E a gente não vai perder E a morte, o Eastman Amém. Amém.